O que se planta se colhe, seja agora ou depois Pense no progresso, sempre na determinação Faça por você e também pelos seus irmãos Tire um sorriso, certeza que o mundo vai girar O bem é bombeira que seu lanço, ele volta Assim eu tenho fé que a paz vai se propagar E é assim, desse jeito as coisas vão mudar E a igualdade um dia vai aparecer Debaixo do tapete de muitos que tem poder Isso se constrói sempre na humildade Lapidando pouco a pouco minha comunidade Para que um dia ela seja unificada E a perseverança seja compartilhada Para que meus semelhantes nunca venham a desistir E nas coisas do mundo jamais se iludir Nunca me ouvi, um irmão precisa de ajuda Vou estender as duas, quem sabe o tempo muda As coisas mudam As coisas mudam As coisas mudam DJ Rubio tá longe DJ Rubio tá aí Para agora para refletir em suas decisões O que se planta, se colhe, seja agora ou depois Pense no progresso, sempre na determinação Faça por você e também pelos seus irmãos Tire um sorriso, certeza que o mundo vai girar Rubem é bombeira que seu lanço, ele volta Assim eu tenho fé que a paz vai se propagar E é assim, desse jeito as coisas vão mudar E a igualdade um dia vai aparecer Debaixo do tapete de muitos que tem poder Isso se constrói sempre na humildade Lapidando pouco a pouco minha comunidade Para que um dia ela seja unificada E a perseverança seja compartilhada Para que meus semelhantes nunca venham a desistir E nas coisas do mundo jamais se iludir Nunca me ouvi, um irmão precisa de ajuda Vou estender as duas, quem sabe o tempo muda As coisas mudam As coisas mudam As coisas mudam DJ Rubio é um fenômeno O terror dos modinhas Para agora, para refletir em suas decisões O que se planta, se colhe, seja agora ou depois Pense no progresso, sempre na determinação Faça por você e também pelos seus irmãos Tire um sorriso, certeza que o mundo vai girar O bem é bombeira que se eu lanço, ele volta Assim eu tenho fé que a paz vai se propagar E é assim, desse jeito as coisas vão mudar E a igualdade um dia vai aparecer Debaixo do tapete de muitos que tem poder Isso se constrói sempre na humildade Lapidando pouco a pouco minha comunidade Para que um dia ela seja unificada E a perseverança seja compartilhada Para que meus semelhantes nunca venham a desistir E nas coisas do mundo jamais se iludir Nunca me ouvi, um irmão precisa de ajuda Vou estender as duas, quem sabe o tempo muda As coisas mudam As coisas mudam As coisas mudam